Fala jovens, aqui é o Henrique da Norte de Play, mais uma vez com esse game magnífico AF Kareira. No vídeo de hoje eu quero saber de você quais os 3 melhores heróis que você tem. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um convite a você que como eu é fanático de jogos mobile, se inscreve no canal e ative as notificações, estou sempre postando dicas de jogos incríveis como este. Galera, eu não estou falando aí de tier list, quais os melhores heróis do jogo, eu estou falando aí de quais melhores heróis que você tem. Cada pessoa tem um grau de evolução diferente, eu quero saber para você aí quais heróis mais estão te ajudando no momento. Eu vou começar falando os meus, eu vou falar os 3 heróis que mais me ajudam, principalmente os heróis que mais me ajudaram a passar os últimos capítulos, que foram o capítulo 27 e 26 que eu passei mais recentemente. O primeiro herói que mais me ajudaram seria a Xemira. Logo no início da minha conta, entre aspas, mais ou menos assim, na metade da minha jornada, eu coloquei a Xemira logo em 4 estrelas, coisa que na minha opinião eu não deveria fazer, mas de qualquer forma isso ajudou ela a destacar muito no meu time. Ela é muito boa esse herói, vocês podem ver que eu estou com o 7 completo, e minha assinatura dela está até um pouco mais upada do que deveria. Eu acho que eu deveria ter deixado só no 20, mas de qualquer forma, por toda essa força que eu coloquei nela, ela se mostra como o herói mais útil que eu tenho. Só um relato que eu gostaria de dar para vocês, galera. Quando eu quebrei o cristal, mais ou menos no level 240, um pouquinho depois a Xemira passou a ter menos utilidade do que tinha normalmente, ela ficou um pouco mais fraca comparado aos outros heróis, eu ficava muito dependente de utilizar ela junto com a Rosalina, e precisava que ela ultasse, utilizasse a ultimate dela que envenena todo mundo, duas vezes para ela ficar realmente útil. Mas depois de um tempo, principalmente depois que eu passei do mapa 285 mais ou menos, ela voltou a ficar bem mais útil do que antes. Apenas com uma ult dela eu consigo fazer com que ela seja o principal DPS. E agora, galera, o segundo herói que mais me ajuda nesse momento seria que o Lússus, mais uma vez, duas estrelas que ele já tem, né? Eu só estou falando isso porque, vamos supor, às vezes pode ter alguém que acha a Estrilda melhor, mas minha Estrilda, galera, deixa eu só achar ela aqui, nem sei onde ela está. Estrilda está aqui, ó. Ela não está nem acendida ainda, então em comparação com o Lússus, o Lússus está me ajudando bem mais. Na verdade, essa comparação que foi meio estranha, porque eu acho que o Lússus é meio que unanimidade, é um dos melhores heróis. Mas, de qualquer forma, o Lússus tem me ajudado bastante. Quando eu consigo ativar a ult dele, praticamente, meus heróis não morrem. E sem falar que o block dele, quando ele ativa aquele escudão dele lá de block, ele me ajuda muito também, porque ele não morre e dá tempo dele ativar a ult dele, me ajudando bastante mesmo. Como vocês podem ver, estou com o set full dele também. E a assinatura aí já no 20. Eu devo upar um pouquinho mais, mas eu acredito que eu vou upar primeiro o Hoan. E, por último, galera, o terceiro herói aí que mais me ajudou durante esse todo o tempo seria justamente aqui o Ferael. Ferael é um herói que eu gosto muito. Eu aprendi a gostar dele. Tem uns dois ou três capítulos. E ele ajuda demais. Ele é um excelente DPS. Muita gente não sabe disso. E o suporte dele é muito incrível. Ele praticamente inutiliza vários heróis adversários, fazendo com que eles não consigam atacar. Mais uma vez, meu Ferael aí não tem estrela, mas, de qualquer forma, ele já está com o set completo dele aí. E a assinatura no nível 23, o que faz com que ele seja muito útil para mim. Então, galera, eu gostaria de saber de vocês aí qual o top 3 dos heróis que mais ajudam vocês. Nos próximos vídeos aí, eu não sei se vai demorar um ou dois dias, eu vou fazer um apanhado geral aí do que a galera tem mais falado e vou fazer um ranking aí dos heróis que mais têm ajudado os meus inscritos. Lembrando, mais uma vez, eu não estou falando dos heróis mais fortes do jogo. Só um exemplo que eu dou. Eu acredito que a Atalha seja mais forte do que todos esses heróis que eu falei para vocês aqui. Mas eu estou falando dos heróis que mais te ajudam, dos heróis que vocês têm mais forte. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Estou ansioso aí para ver seus comentários. Como sempre, qualquer crítica, dúvida ou sugestão pode deixar aí embaixo. Valeu aí, até a próxima e tchau!